A CIDADE NO BRASIL 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 White A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vamos nos deixar. Ok, é você. Você quer falar. Você, Sabe? Como você disse. Você chega a gente. Você tá fazendo tudo com os esc良ísimos? Vai cá. Então vai. Você não vai. Não é remédio. Apesar a sua fiquidade... Não é quebra… não, não! Você é um bombalo, para a sua fiquidade... Se você não tem o que os mantas... Você pode não comer com alguma fiquidade. Vamos sugerir em Suravi! O que você viu o pessoal? O que você viu? Pelo que eu disse a pouco da minha voz... Ele se assustou caramba. O cinema? O cinema está com o cinema. Meu mundo é. Vambique 상na. Vambiquei. Vambiquei. Não é que vai agora. Não. É que esses personagens são só주antes? Você tem que sear por você? Vambiquei, Chefer. Vambiquei, vambiquei, vambiquei. Vambiquei com os personagens. Vambiquei, vambiquei. Vambiquei em escara. Olha só pra fazer uma comunidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não vai at�? Você não vai lá. Meu Deus, você não é um-seo que eu vou contar isso. Meu costume de ir se abri. Você não pode falar isso. Fala! Você tem capaz de se descer. Entra! Nossa! Que Deus! Não tomevamos ao nosso irmão. Seja, seja, seja. Nisrubhi Kulhe Ruju, Dugga-Ru-nhe. Surgabhi! Mild Heart Stroke. Kãngaru-bada-l-sa-nã-panema-le-dou. A gente vai voltar para o outro dia. Todos os anos atrás, Kaka se torna a volta. Tanto não tem ganho de ele. Tanto não tem ganho para ganhar dinheiro, não tem ganho para ganhar dinheiro. O que é que o que eu fiz, não tem ganho de ganhar dinheiro. O que é que eu faço para ficar com a paz? Eu vou dar 5 minutos. O que eu faço para isso? É uma simples. Eu vou dar uma campanha para o alimento. Eu vou dar uma festa de um minuto. Eu vou dar uma festa com as mãos. Eu vou dar um dia para o meu alimento. Eu vou dar um dia para ficar. Eu deixo mal o caminho aí. Eu me seco com quem você não fez. Então, eu me compriam que vou pedir para a lda. A lda da lda em sobe, a sua mãe deve ser capaz de fazer a lda. Eu penso que vou pedir um que você estava falando. Eu acho que essa lda. Eu vou buscar um vídeo no meu social. Eu quero falar no fim da lda. Não quero falar que você está falando. E aí, eu vou falar sobre isso. Hum... ... 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 Se você gostar de ver a cinema, você acha que você gostar de ver a cinema? Não, você gostar de ver a cinema, mas você gostar de ver a cinema. É isso aí? Quem é isso?